Todos os dias é dia de correr, não vacila a ver nos teus sonhos Não deixas que alguém lhe tente fazer morrer, só tu podes mandar nos teus sonhos Dá graças a Deus a tudo aquilo que tu tens, pois um mendigo amanhã pode ser o que és Valete, muitos seguidores, apelidado várias vezes como sendo um mestre da arte do rap E eu quero saber, Valete, quem são os teus mestres? Ui, ótima pergunta, ótima pergunta Quem é o mestre do mestre? Não, olha, o meu primeiro grande ídolo, sem dúvida, foi o Bossy Si Ok Eu passei os meus primeiros anos a tentar imitar o Bossy Si Eu queria ser o Bossy Si Gabriel Pensador, claro E um rapper que o rapper que mais escreveu letras que eu disse, foda-se, que eu queria escrever aquelas merdas foi o Cholaz Ok, ok O Cholaz também foi uma grande, grande, grande referência para mim Eu até diria que o Cholaz é um dos maiores letristas da música portuguesa Ok Provavelmente não tem esse reconhecimento, mas é um dos maiores letristas da música portuguesa Mas nessa cena, vou ficar com a cena do Cholaz Especificamente, qual é a cena nele que te encanta, mano? Qual é a dica? Que tipo de rimas é que ele estava a trazer? O Cholaz, eu comecei a ouvir Cholaz nos anos 90 Ok E para mim, o Cholaz já estava a fazer cena nos anos 90 com 18, 19 anos Que eu via um, dois gás na América a fazer Ok Uma mistura de observação da rua, observação dos guetos, observação da zona periférica Com erudição, com intelectualidade Isso era muito raro, isso era muito raro E com aquela qualidade, isso poucas vezes foi vista na história do hipóplo Ok O Cholaz fez coisas, fez e ainda faz, eu creio que ele agora está mais inativo Mas também sei que ele tem projetos a chegar para breve Mas ele tem algumas letras que são excepcionais E falaste aqui dos teus mestres, mas dentro daquilo que é o hip-hop Quem são os teus mestres fora do hip-hop? Fora do hip-hop Ah Mano, eu diria, eu vou te falar de gás que me estão a inspirar muito Há um miúdo em Portugal, pouca gente conhece, chamado Comet Ok É um miúdo incrível É um cantor É um gás que tem sons de afroswing, tem sons de trap, tem sons de R&B, tem sons de g-funk É um artista excepcional, excepcional Eu creio que nos próximos meses ou nos próximos anos as pessoas vão ouvir muito falar dele É Mas é um gás que me inspira muito É Eu posso falar também, obviamente, da escola angolana Que... Eu creio que alguma coisa de valete vem da escola angolana, estás a ver? Desde o Cleva, o MCK, Keita Mayanda, o Filagelo Urbano, Iconoclasta, principalmente os grandes liricistas angolanos Eu também... Também vais buscar um bocado daí Sim, bebi muito dos grandes liricistas angolanos Moçambique, claro, né? Moçambique, super escola de rap Ahm... E agora há um miúdo Há um miúdo... Miúdo... Pronto, um gás... Um gás é mais velho, acho que é uma pessoa de miúdo É Mas pronto, acho que o G-San é um miúdo especial É um miúdo especial E todas estas pessoas que eu estou a falar têm coisas muito diferentes Eu gosto de fazer isso, eu gosto de... De tirar o diferente cá em KDMC É Eu... Eu tento trabalhar o Valette como uma coisa multidimensional Então... Eu vejo... Eu vejo a beleza na... Na estética do G-San Eu vejo... A beleza na... Na forma como o Sam the Kid Trabalha as métricas e tem uma obsessão por rimas eu vejo beleza na intelectualidade dos chulas eu vejo beleza na qualidade de rap e no sentido do humor de regula eu gosto de de buscar no fundo é arte eu gosto de observar os momentos artísticos desses gajos todos os dias é dia de correr não vacila a bater nos teus sonhos não deixas que alguém lhe tente fazer morrer só tu podes mandar nos teus sonhos dá graças a Deus a tudo aquilo que tu tens pois um mendigo amanhã pode ser o que és acabou